Atualização Enquete UOL Quem você quer que fique no reality? Primeira Roça Especial Os Oceiros Aline Mineiro, Bill Araújo, Marina Ferrari, MC Gui Ver Resultado Parcial Atualização realizada 4 horas, segunda-feira, 13 de dezembro Resultado Parcial Total de 6.118 votos Primeiro, Bill Araújo, 42,35% Segunda, Marina Ferrari, 26,97% Terceira, Aline Mineiro, 23,39% Quarto, MSIG, 7,29% Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí